ryan está para anir assim como 3.751 está para e aí pessoal você consegue fazer esse desafio de lógica nem é tão difícil tenta fazer escreve para mim aqui nos comentários qual é a sua resposta eu vou adorar ler tá bom a gente já vai fazer isso aqui juntos mas antes muito rapidamente se você gosta desse tipo de conteúdo manifeste isso deixando aqui a sua curtida para mim e verifica também se você está inscrito no canal se não tiver inscreva-se muito obrigado para você que já faz tudo isso bora para a resposta agora bora lá pessoal a gente começa aqui com ryan se transformando em anir se a gente letra por letra a gente vai ver que a primeira letra que é o r passou a ser a última letra tá então a mesma coisa teria que acontecer com 3 que é a primeira letra ele tem que ser a última letra agora tá certo o i aqui de ryan ele foi lá para a penúltima posição então mesma coisa tem que acontecer aqui né esse 7 ele tem que ser a penúltima então ele vai entrar aqui ó e com isso a gente já matou né que o final precisa ser 73 não acontece aqui não acontece aqui nem aqui só pode ser essa letra d com certeza nossa resposta mas rapidinho vamos verificar o resto o n ou melhor o a na sequência que é a terceira letra passou a ser a primeira né então mesma coisa vai ter que acontecer aqui com 5 tá que a terceira tem que ser a primeira então ele vai entrar aqui ó 5 e aí claro agora só sobrou 1 né então vai ter que entrar aqui não tem muito que fazer agora então tá aí a resposta 5.173 se a gente quisesse confirmar eis aqui o n que é a quarta letra virando segunda letra mesma coisa aconteceu por um um quarto número vira segundo número então eis aí nossa resposta ficou claro para você espero que sim tamo junto pessoal abração